É amigo, o ano não tá fácil pra ninguém. Que ano é esse? Daí vem a natureza e exige que fiquemos firmes e mais fortes ainda. Tem os que lamentam, tem os que reclamam, mas a gente não. Ficar parado não é uma opção. Como bom brasileiro, a gente vai à luta com o coração verde e amarelo, cheio de orgulho dessa nação. Começamos o dia antes do sol aparecer. Vencemos desafios diários, mesmo que lá fora a caminhada não seja tão simples. Porque tem gente que precisa do nosso esforço, e é pra elas que a gente sua e não para. Se aparecer uma dor, a gente segue firme. Se tiver difícil, a gente dá um jeito. E se faltar alguma coisa, corremos atrás. O nosso trabalho não é feito de esquerda ou direita. Nós só queremos é seguir em frente. Nosso trabalho é feito de raça, de amor, de pessoas apaixonadas pelo que fazem e de muita esperança. Viu? A gente tem muito em comum. Eu sou pecuarista, e o meu trabalho é pra que você possa fazer o seu bem alimentado. 15 de julho, dia do pecuarista. Uma homenagem da Premix a quem vive no campo, preocupado com quem está na cidade. E aí É E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.